O promotor de justiça, Alexandre Mendes Vieira, propôs a ação civil pública contra a Prefeitura de Goiânia e a Procuradoria Geral do Município para garantir transporte escolar aos alunos matriculados nas escolas públicas municipais. De acordo com o promotor, é de conhecimento da população que os estudantes da rede pública utilizam do transporte coletivo para o deslocamento até a escola. O promotor requer a condenação do município, que ainda não se manifestou.